Aconteceu uma reunião do Lado A com uma Dayanath e agora sim tem tudo pra acontecer a guerra mais esperada, Lado A vs Lado B. Salve meus filhos do canal OGRP, mais um vídeo pra vocês e velho é o seguinte, nos últimos dias tem uns assuntos mais comentados aí do Complex, é sem dúvidas alguma a guerra de divisão de fac que tá tendo aí meu amigo, Lado A e Lado B, né? Lado A que tem aí Grota, Canadá, Underground e várias outras fac, Lado B também que tem Demoniac, Caixa Baixa, Reggae e várias outras fac também. E meus amigos, parece que depois dessa reunião de hoje, que teve Lado A, tem tudo pra acontecer essa guerra tão esperada. Então velho, antes de mais nada se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha amigos que hoje vamos conferir a reunião que rolou aí do Lado A com a Dayanath. E aí, Madá, vamos conversar, vamos ouvir sua opinião também. Fiquem à vontade. Cadê eles, Madá, Nath? Oi. Oi. Fiquem aí, pessoal, vem participar. Fiquem à vontade. Não, a gente não quer atrapalhar vocês. Não, é que, pô, a gente vai conversar com vocês. Não, mas tem que participar, pô. Tem que participar. Se chegar aqui, é, agora não tem o que fazer. FireRed, explica que você não gagueja menos do que eu ainda. Então, ô patrão, você e aí a Nathália, né, como diz a placa aí dessa velar, entendeu? Vocês foram convidados por quem aí, primeiramente, pra participar da nossa reunião? Não, cara. Não? Não. Entendi. Sabe que estamos fazendo algo aqui, pra depois pedir a usar o show. Estou convidado por quem? A segunda parte é fazer parte de vocês dois aí, né? Mas já que vocês estão aqui... Não, é que a gente queria falar com o pessoal e a gente soube que eles estavam aqui. Ô, gente, eu tô muito feliz por vocês. Pra quem tanto sonha em jogar o RP no celular, chegou o seu momento. Velho, todos os dias recebo comentários de pessoas querendo jogar RP no celular, pois não tem um PC. E é por isso que eu apresento a On State, o primeiro jogo mobile de RP online no mundo aberto. É o jogo mais idêntico ao GTA RP online. E é por isso que eu estou trazendo ele aqui pra vocês, já que a maioria deseja jogar o RP no seu celular. E sabe qual é o mais bacana? É que tem um mapa imenso com diversos lugares, com milhares de jogadores ao mesmo tempo. Central, o suspeito está tomando. Repito, o suspeito está... Você pode estar interagindo com outros jogadores, usando bate-papo por voz, trabalhar na polícia. Ou já que vocês querem ser donos de morro, podem também trabalhar na vida do crime. Pode ser um empresário, enfim. O jogo tem uma grande variedade de trabalho esperando por você. Ah, e lembrando, o jogo é totalmente gratuito e sem aquelas propagandas chatas que tem em outros jogos. Então tu tá esperando o quê? Já entra no jogo também clicando no link que tá na descrição. E não esqueça de utilizar o meu código, LordRP, pra tu ganhar um mega bônus. E lembrando, são apenas para os 100 primeiros aí que colocar. Quer tocar aí, Paulo Plina? Olha o que que acontece, eu mando. Vou falar aqui, entendeu? Que eu não tenho problema nenhum com vocês. Depois daquele leilão que... Por enquanto. Depois daquele leilão que vocês organizaram, parece que o pessoal se sentiu um pouco atacado, ou incomodado, ou insatisfeito. Não sei dizer. Com o pessoal da Pink Diamonds, com o pessoal da Dinastia, o meu pessoal também, começaram a sequestrar a gente, cobraram do leilão. Meio que como se a gente estivesse contra eles. Nisso foram montando grupos, se dividindo, e ficando uma rivalidade aí em cima disso, certo? Famoso lado A, lado B. Famoso lado A, lado B. Aqui é o A, pra deixar claro. Exato. Aqui é uma reunião do suposto A, que ainda tem gente aqui que ainda não decidiu, que tá aqui pela primeira vez pra ouvir o que aconteceu. E esclarecer as coisas. Porque da nossa parte... A gente tá aqui? Tá aqui. Porque da nossa parte é como se fosse... É meio que uma resposta ao que começou a acontecer, né? O pessoal da Pink Diamonds, a Pink Diamonds foi sequestrado, começaram a interrogar ele, perguntar sobre essas coisas, e a gente reparou desse tipo de aliança aí do famoso lado B. Entendeu? Então o lado A é mais ou menos que uma resposta, e meio que pra gente lidar com essa situação, se prevenir do futuro. Basicamente é isso daí. Basicamente é isso mesmo, Natália. É isso aí, senhor Madá, né? Eles começaram a deduzir de que quem não estava do lado deles, automaticamente estava do nosso. E simplesmente existem pessoas que não estavam envolvidas nisso. O DN, por exemplo... A mesma coisa como funciona comigo e o Madá, né? Que não tá do nosso lado, tá contra. Exatamente, nós estamos completamente, não do seu lado, mas em cima, embaixo... Eu quero é que vocês entendam, ô Natália e Madaliana, que os calça larga estão causando toda essa picoinha, entendeu? Exatamente, e nós não podemos ficar apenas... Começou isso aí no leilão, né, pessoal? Tá, então o que vocês estão falando basicamente é que eles estão atacando e vocês estão defendendo. Exato. Exatamente. Essa briga tá partindo supostamente do lado B, é isso? Exato. Inclusive, eles estão sequestrando o pessoal dos bolhas mágicas pra perguntarem de qual lado eles são. Mas aí bolhas mágicas também, eu prefiro que eles sejam do lado B, por favor. Assim, assim. Vocês perceberam, ô Madalena e Nath, que naquele leilão tinha alguns grupos que estavam se aliando pra comprar o helicóptero? Então, é... Sim, mas eu não pude estar no leilão, né? Então eu não sei basicamente o que vocês estão falando. O nome do grupo dos caras é bolha mágica? Foi se aliando aí pra poder comprar o helicóptero, e aí já não começou a ficar a situação agradável, né? Já tava fedendo, terminou de feder. Então tá do lado B? O que 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 aconteceu, Nath? O que que aconteceu, Nath? Por não ter comprado o helicóptero pra eles, que nem foram no leilão. Tem um dia que juntou caixa baixa com o helicóptero. Eles estavam no leilão. Nós tava com quem, mano? Isso foi algo também fechado entre a gente, né? A primeira vez que a gente tá agora... Contando pra vocês. É porque... É porque... Porque basicamente a Demon Knight chega pras pessoas e fala... Igual o Tribunal Legal, né? Tipo isso. Mas a Demon Knight, eles não são muito... Discutar, não. Eles chegam e perguntam... Então você é do lado B? A pessoa... Ah, não sei o que é isso. Então automaticamente pra eles é do A, e eles já começam a atirar e atacar e acabar com tudo. Então a gente já não vai mais se defender. É bom, não sabe. A gente vai fazer alguma coisa, né? Tribunal Legal da hora. E o Red, ele não curte muita conversinha. Ele quer resolver logo na bala. Então o Red lançou um pedido aí pra Nath. Será que vem a guerra? Fala comigo, Nath. Mas pra mim, nada disso faz. O melhor sentido eu também tô entendendo. Ô, Nath, eu vou propor o papo reto pra você aí, minha querida. É, você consegue juntar o mesmo tanto de grupo do outro lado que nós dá uma restringida da rapaziada pra esse lado aqui também. Entendeu? Da galera que tá no grupo aqui há mais tempo e tal. Eu não gosto da rapaziada de lá. Eu não dou conta de cair na porrada com os três ao mesmo tempo. Pega a mesma quantidade de grupo de cá que nós pega de lá e cai todo mundo no pau, mané. Juro mesmo, é que os caras lá possam tudo mandado. Banda de picuinha, entendeu? Os caixas d'água lá, os porra da Demon Knight lá. Aquele distrito lá quer lavar o bagulho a 35, pros outros quer fazer a 30, entendeu? Ninguém é que aguenta mais, tá todo mundo bolado, Mariano. A gente não foi na crocô em nenhum momento. A gente tomou na crocô, mas a gente não foi até agora. Ele se juntou contra nós já, juntou distrito. Exatamente, juntou distrito contra nós da grota com caixa d'água, com tudo. E nós juntou no máximo com o beco do Paulo, mano. Entendeu? Então nós quer algum caô aí pra esses caras, mano. Porque eles mesmo já estão na covardia faz tempo. Ponto aqui, Nath, não sei se vocês vão concordar. Essa briga começou toda por causa de helicóptero de leilão. E ela, ao meu ver, termina com helicóptero. Tipo, se for ter mesmo, não tem que ter choro, que é um helicóptero contra um... Não adianta chorar. Eles têm um, a gente tem quatro. Pô, mas assim... Eu acho... Eu acho que... Digamos, pela Demonike mesmo. Eles não respeitam ninguém, mano. A mecânica lá, a DK, no caso, é de vocês. E eles simplesmente ficam lá parados igual uns idiotas lá na frente, dando tiro e foda-se. Tipo, zero respeito. Eu já tive muita teta com a grota, já tive muita teta com o Canadá e eles nunca entraram lá dentro pra dar tiro. É sempre ele da porta pra fora. O pessoal da caixa baixa, da Demonike, eles não respeitam ninguém. Eles entram em qualquer lugar sem o mínimo de respeito, mano. Pô, os caras foram na nossa casa falar que tem nojo de nós, pô. Quem foi que falou isso? Desculpa, o coelho aqui da dinastia. O caixa baixa e a Demoraki. Só pegaram o DN e botaram lá dentro, pô. E simplesmente por quê? Por quê? Porque eles chegam pro DN e perguntam, DN, qual que é o seu lado? DN, fala lá, tô aqui de boa na favela. Não tem o lado. Automaticamente pra ele, o DN é do lado A. Depois da galera do lado A ter explicado e pra Night Madar o que tava acontecendo, segundo eles, quem começou no caso aí, foi o lado B. Após o leilão, inclusive, falaram também aí sobre a guerra free que tá tendo, né? Onde o Anfá que não quer estar vendendo pra outra. E então a Night e o Madar deram um ponto de vista deles. Esse é um ponto. Tipo, o que eu tenho pra falar, a única e exclusivamente é, eu tô tentando entender de verdade, assim, de onde que tá saindo essa movimentação, de lado A, lado B, quem que tá partindo dessa briga. Obviamente que eu não sou burra, o Madar também, a gente sabe que isso tá acontecendo. Muitos detalhes foram falados aqui agora pra gente que já esclareceu muito as minhas dúvidas. Eu não sei quanto ao Madar, né? Ele pode falar por ele. Eu acho que a ideia do Red Beirama é uma boa ideia. Eu não sei se todo mundo concorda com isso. Só que eu acho que é uma boa ideia se for pra parar, assim, esse tiroteio desenfreado e essa questão de, ah, se você não tá com a gente, se você tá contra nós. Eu não sei se isso é muito benéfico. Eu acho que, repito, que é vantajoso, sim, né? Vocês descerem e resolver isso na pista. Só que se vocês falam pra gente, tipo, ah, vê aí, separa uma quantidade igual pra um lado e pro outro e a gente resolve, eu entendo que vocês querem fazer uma coisa mais organizada, correto? E aí, se for uma coisa mais organizada, a gente vai precisar de um tempo pra organizar. E aí, né, é a única coisa que eu tenho pra pedir. Por exemplo, se vocês querem ajuda pra poder organizar essa treta e tirar essa limpo e ter uma conversa primeiro, por exemplo, uma reunião com os líderes e aí a gente definir essa quantidade de pessoas e como que vai ser, como que não vai ser, pipopopó. Ou se vocês simplesmente querem que a gente imponha e aí, no caso, a milícia e a underground vão ter que entrar no bagulho, né? Porque são as unicas facções que não trabalham pra gente. Enfim, se vocês precisarem da gente na organização disso, só vai demandar um pouquinho de tempo pra gente entender realmente o que tá acontecendo. escutar o outro lado também, né? Porque, enfim, a gente tá ouvindo o lado de vocês. Eu sei que tá acontecendo sim uma movimentação do próprio lado B, que eu estive numa reunião que o distrito tava fazendo com a LK, e o Calhuda está na favela. Não fala esse nome, não, por favor, que me dá vontade de fazer coisas terríveis. Eu acho que, inclusive, a LK tá neutra, eu já aproveito pra dizer isso. Pelo que eu entendi, assim, do Coringa, a LK se mostrou bem neutra. A LK tá trabalhando pra ela, por ela, por mim, por Madá, obviamente. Então, se ele não tá nem no lado A, nem no lado B, o que entra na minha cabeça é ele não vai participar dessa guerra, correto? Correto. E se vocês querem fazer essa ideia do Red, é isso que a gente precisa saber. Quem realmente tá do lado A, quem realmente tá do lado B, quem tá neutro, pra mim, tá fora, não vai entrar nisso, e não tem que entrar, e não tem que ser metido nesse bagulho, tá ligado? Então, eu acho que vai demandar um pouco de tempo pra gente entender tudo isso realmente. Eu acho que... Tem alguém aqui que tá indeciso, hein? Pode falar. Vamos ouvir o Madá, vamos ouvir o Madá. Eu acho que tá muito supérfluo o que é lado A, o que é lado B, a princípio. Eu acho que precisa de mais informações. O lado A é o lado certo, o patrão, não é suplefo não, pô. Qual foi? Eu acho que tá muito raso, isso eu quero dizer. Que é lado A, que é lado B. Eu acho que assim, não existe meio termo, não existe neutro nisso, ou é um ou é outro, é extremo. Ah, e essa foi... Não, não, não. Então se eu tenho que fazer pra Demonite. Você tá vindo do lado B, entendeu? Essa atitude. Eu entendi. Só que o que acontece? Lado A e lado B trabalham pra gente, certo? Sim. E como isso vai afetar o nosso trabalho? Já tá afetando, né, Madá? É, teoricamente já tá afetando. A partir do momento que a Demonite que vai lá na frente do DK, rouba o nosso helicóptero na mão armada e dá tiro lá dentro, já tá te afetando. Fora quando não tão barrando produto, pô. Economicamente, vocês tão perdendo dinheiro. E logo no dia seguinte, Caixa Baixa vai lá e começa a sequestrar os nossos pra cobrar coisas do Lidão que nem foram. Tudo bem, tudo bem. Só que aqui na minha frente, eu não tô no céu e tá cheio de santo aqui não, gente. Calma. A mesma mão que atira a pedra é a mão que, né? Arremessa. Depois de muita conversa na reunião, a Nath então finalizou a conversa perguntando a tolos do lado A se realmente estão aí querendo a guerra. Posso fazer uma pergunta? Uma coisa rápida, prática. Quem quer essa guerra pra poder cessar? Levanta a mão, por favor. Pra cessar. Acabar essa palhaçada de lado A, lado B. A grande maioria menos a grota. Eu quero a guerra pra nós acabar com os caras. Mano, vou cessar não. Vou continuar odiando e vambora, filho. Tropa do A de rancor e vambora. É isso, é isso. Não, odiando a gente sempre vai continuar. Mas tem que cessar. Mas é acabar essa coisa de lado A, lado B. É pra acabar o bagulho de lado A, lado B e depois cada um fica com as suas brigas pessoais. Exato, exato. Cada um segue a vida. Vem do bagulho normal, caô normal. Isso é esclarecedor. Essas perguntas que tem que ser feitas de forma mais dinâmica, rápida e prática porque aí as pessoas, todo mundo que tá aqui entende o que tá realmente sendo falado, tá ligado? Mas aí, Nath, não vai voltar a ser mil maravilhas não, mano. Tipo, acabou a guerra os caras, tá ligado? Acabou a guerra. Então, se o bagulho é pra parar isso vai ser conversado, óbvio. E aí essa guerra vai acontecer. Se é pra parar o bagulho de lado A, lado B, parou o bagulho de lado A, lado B. De hoje pra amanhã você pode brigar com o Underground, você pode brigar com a DK, você pode brigar com a Grota, você briga com quem você quiser. Mas não é sobre lado A, lado B mais. Eu acho que é isso que a grande maioria tá querendo dizer e não tá sabendo falar. Exato. A rivalidade sempre vai ter, entendeu? A rivalidade vai continuar. A Grota vai continuar trocando tiro com caixa baixa, você vai continuar trocando tiro com a Demonike e fé. Só que isso não é mais sobre lado A, lado B. É isso? Exato. Essa é a dúvida. E aí lado A, lado B não vai ser mais desculpa pra gente, sei lá, fazer os bagulho aí que a gente tá fazendo agora, por exemplo. Não tem que fazer, mas a gente tá fazendo. Claro. Eu vi que você recrutou o Pepe, deve ter tido eleição aí. Eu acho que isso aí é boa porque também era pra todo mundo aí também, questão de comprar produto, vender produto, lidar com os caras no dia a dia também. Porque querendo ou não, agora tá meio que já dividido já, você sabe que qualquer que você arrumar com os caras os caras vão se ajudar, qualquer arrumar com a gente não vai se ajudar, entendeu? Acho que isso até tem que ter um limite, tem que botar um fim nisso aí. É isso então, concordo com o Algarve. Pra gente finalizar, quem que tá, todo mundo então tá alinhado, nós não temos resposta do Tijolinho, correto? Eu vou embora, tenho um problema pra resolver, vocês continuam a reunião de vocês aí, se decidam, se vocês precisarem da nossa ajuda, obviamente a gente... Eu não decidi uma visão pra tu aí, Madiano? Decide se vocês querem de alguma forma que eu e uma da gente intervenha, e se vocês quiserem, óbvio, a gente vai precisar de um tempo pra intervir, não vai ser, ai, daqui 10 minutos, uma hora hoje, se o organizador desse papel pra trocar, tiram. Eu acho da hora a organização da parte de vocês, porque impõem limite, impõem, por exemplo, data, organização... inclusive, com essa questão dos L's, eu acho que se vocês, pelo menos o pessoal que comprou o L são máfias, é a forma que máfia age, eu acho que não tem choro sobre isso, se comprou o L é porque tinha dinheiro, quem não tinha dinheiro pra comprar o L não comprou o L, fica pro próximo leilão de tentativa, eu nem vou entrar muito nesse assunto de L, porque isso pra mim é bem irrelevante, se comprou é porque eu tava com o dinheiro pra pagar, foda-se, é isso, ponto, entendeu? E essa questão de aí é com o L, aí é com o 2L, isso é de verdade muito irrelevante pra mim, não sei o Madá, mas pra mim, quem tem o L comprou, se comprou vai usar, é o básico. É verdade. É como se fosse um dia que a gente usasse 4L na vida, entendeu? Não importa, é a forma que vocês arrumaram dinheiro pra fazer isso. É até uma dúvida, porque esses dias o Júnior, ele tava sequestrado e o pessoal da Pink Demons pediu meu helicóptero emprestado, eles estavam trancados e não tem como eles trancar. E eu liguei pro Douglas e ele não deixou emprestar meu L. É, esse é um ponto. A gente, tanto eu quanto o Madá, a gente falou desde o começo do primeiro leilão que a gente vendeu o L blindado que os Ls, eles não podem ser emprestados. Não, alugado, enfim. E a gente vai pegar em cima disso. Se vocês quiserem alugar, tudo bem, mas não tenta burlar o sistema achando, porque ninguém aqui é santo, só tem bandido aqui. Não tenta burlar o sistema, ah, vou emprestar porque é meu. Não vai emprestar, se você quiser que o coleguinha use o seu L, você vai alugar. Alugar, é melhor. Mas alugar pode? Alugar é uma coisa, emprestar é outra. Eu acho que tá mais que dito, então vamos botar uma pedra no meio aí e vamos tentar resolver da melhor forma aí com a Nath e com o Madalena, então, Mariano? Vamos, todo mundo concorda com isso. Vamos ter o tempo aí pra organizar isso aí. A sugestão aí da Pink Diamonds aí. Então, acabamos de ver o resumo da reunião aí. Claro que a reunião foi muito grande, Tauz, mas tentei aqui o máximo aqui trazer pra vocês o resumo aqui de algumas partes importantes que teve aí, no caso, a reunião. Primeiro ponto, né, eles explicando aí como começou essa guerra. No caso ali, eles falaram que o lado B começou principalmente depois do leilão. O que tá acontecendo? Onde uma FAQ não quer vender pra outra? Onde tá tendo muito caô? Então, peguei esse ponto também. E pra finalizar, então, a questão da guerra. Onde o Red pediu, no caso, pra ter a guerra. E a Nath finalizou, então, perguntando eles se realmente eles querem a guerra. No caso aí, velho, depois dessa conversa, o que acontece? O lado A, eles vão pensar direitinho se realmente vai querer que a Nath e o Madal organize a guerra. Enquanto isso, a Nath e o Madal vai, com certeza, conversar com o lado B pra saber mais sobre. Mas, velho, depois dessa conversa aí, a gente tem praticamente a certeza que sim, vai acontecer a tão esperada guerra aí, né, rapaziada? É muito bom se a Nath e o Madal organizar tudo direitinho, porque fica tudo mais organizado, né? Então, velho, depois dessa conversa aí, dessa reunião, é quase certeza, meu amigo. Até porque o lado B, tá ligado? Quem acompanha realmente o lado B aí, pra quem não acompanha, velho, vocês não tem noção quanto o Maribu, é o Lanique e também, rapaziada, o Bijo Bochecha, né? Eles estão querendo demais ter essa guerra, meu amigo. Mas quer demais, entendeu? Então, não é só o lado A que quer resolver realmente na guerra. O lado B também querem resolver aí totalmente na guerra. Mas o lado A já avisou, meu amigo, se for pra ter a guerra, não vem chorar por causa de helicóptero não, porque querendo ou não, o lado A acaba tendo mais helicóptero aí do que o lado B, entendeu? Então, será que vai ter o limite de helicóptero na guerra ou não? Quero saber a opinião de vocês em relação a isso, né? Mas, velho, a guerra aí, se realmente tiver, acredito que sim, vai ter, vai ser insano demais, né? E aí, no caso aí, vai precisar de alguns dias aí, acredito que, velho, ainda vai render muito o RP, Não acredito que, por exemplo, vai acontecer semana que vem. Acredito não. Principalmente, porque o Lanique está banido, ele é o Tom Lanique, se eu não me engano, volta semana que vem do ban aí. Então, vai ter a conversa com o lado B, acredito que a conversa com o lado B vai ter aí quando o Lanique tiver um. Então, ainda tem muita RP para gerar. Vocês podem ter certeza que essa guerra, meu amigo, acredito que ainda vai durar um mês aí para estar acontecendo, entendeu? E assim que fica gostoso, pô. Não é somente chegar lá e ter a guerra e pronto. Não, tem que gerar muita RP, pô. Até no caso ali, tem o Beco do Polo, tá, né? O Red acaba explicando ali para a galera que estava assistindo e tal, o Beco do Polo e a Grota é a mesma coisa, entendeu? Então, é isso. Quero saber a opinião de vocês em relação a essa guerra. O que vocês acham que realmente deve acontecer, se realmente a Nath e o Madá devem ser aí os organizadores. Na minha opinião, eu falo novamente sim para não ter bagunça e é isso, né? Então, velho, acaba logo que eles caô. Mas uma coisa que a gente pode ter certeza também que mesmo depois dessa guerra aí ainda vai ficar aquela intriga, né? De uma faca e não querer vender para a outra. Acredito que ainda vai ter essa coisa, né? Mas é isso. Então, deixa eu aprender vocês aqui nos comentários. Quero saber também de vocês. Team lado A ou Team lado B? Comenta também Lorde RP traz em cima os conteúdos que Deus abençoe cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui. Até a próxima. Fui a nóis!